Música Olá pessoal, meu nome é Sérgio e sejam bem-vindos a mais uma aula de programação web com java Nessa videoaula a gente vai tentar resolver um problema que eu deixei na videoaula passada na tela de seleção do funcionário eu já adiantei um pouco e fiz também a seleção do cliente depois vocês podem olhar no código do GitHub mas a seleção do cliente é idêntica à seleção do funcionário ambos apresentam o mesmo problema eu preciso consultar o nome na tabela pessoa beleza, qual é o problema que está acontecendo? o problema que está acontecendo é o seguinte quando nós fizemos o pessoa aí eu fiz o generic down no generic down eu fiz o listar fiz dois listar fiz esse daqui e fiz esse daqui beleza esses dois listar eles servem para quando você vai acessar um campo que não é composição ou seja, quando eu estou dentro do pessoa eu posso pegar o nome, posso pegar o CPF, posso pegar o RG e etc por quê? porque o nome está dentro da pessoa mesmo então beleza qual que é o problema no caso do funcionário no caso do cliente e etc no caso do funcionário, vamos ver aqui qual que é o problema? quais são os campos que o meu listar conseguia pegar? ele conseguia pegar a carteira de trabalho conseguiria pegar a data de admissão mas ele não consegue pegar os dados que estão dentro da pessoa isso daí tem a ver com o problema em navegar na composição ele fala aqui, por exemplo ele fala aqui não foi possível resolver a propriedade pessoa.nome ou seja, ele não conseguiu acessar ela beleza daria para resolver isso com um genérico? daria mas daí nós teríamos que estudar uma teoria de grafos do hibernate isso daí daria um monte de dor de cabeça tem que explicar vários assuntos até daria para propor uma solução genérica mas aí precisaria de várias aulas então como a gente não está com muito tempo eu vou resolver ela de um modo direto eu vou resolver ela de um modo não genérico ou seja, de um modo não genérico o que eu vou fazer? então eu não vou implementar no generic DAO e sim vou implementar a solução no funcionário DAO e no cliente DAO vamos começar então a fazer inicialmente a solução no funcionário DAO então beleza, deixa eu abrir aqui vamos abrir o funcionário DAO funcionário DAO então o funcionário DAO ele já tem dois listar que ele trouxe por herança ele trouxe esse listar aqui que lista tudo de modo desordenado e ele trouxe esse daqui que lista com base recebendo um campo para ordenar se eu quiser, por exemplo eu posso sobrescrever esse listar, por exemplo eu posso sobrescrever forçando ele sempre a trazer ordenado se eu quiser ou eu poderia sobrescrever esse aqui também tanto faz ou eu poderia criar um terceiro listar aí fica a critério de vocês como vocês querem fazer eu vou criar aqui então vamos criar um terceiro listar vamos trabalhar com sobrecarga não então se vocês quiserem ganhar um pouco de tempo pode até copiar esse listar aqui esse listar do generic aqui copia ele aqui vamos copiar ele aqui beleza vou chamar ele aqui por exemplo de listar ordenado então vou vir aqui listar ordenado e não vou passar nada aqui então aqui no lugar da entidade vai entrar o funcionário beleza ele vai precisar abrir a fábrica pegar uma seção aberta ele vai precisar criar um critério então aqui eu vou passar funcionário.class porque não é mais genérico agora aqui no add order ué eu vou passar o pessoa.nome mas professor a gente viu que isso aqui não funciona a gente já tentou fazer isso aqui calma a gente já vai resolver isso aqui então eu vou fazer um resultado de funcionário beleza vou clicar aqui no amarelo para ele pegar o surprise warning para ele colocar um unchecked beleza agora então o que eu vou fazer eu vou precisar deixa eu parar a tua enquete aqui ensinar o hibernate a achar a pessoa para poder achar o nome como que eu vou fazer isso para fazer isso eu preciso navegar no grafo do relacionamento uma forma fácil de fazer isso é criar um alias então a gente vai criar um alias como? vou colocar aqui consulta .crate alias o alias ele precisa de duas coisas aqui na esquerda você tem que colocar o nome do atributo dentro da classe ou seja aqui dentro do funcionário qual que é o nome do objeto o nome do objeto é pessoa então vamos vir aqui e colocar pessoa aqui na direita você vai colocar o nome que você inventou o nome que você inventou por exemplo eu vou chamar de p então o que eu estou fazendo eu estou ensinando o hibernate que existe um relacionamento chamado pessoa e que eu vou chamar esse nome de p aí na hora de ordenar aqui eu dou p.nome ou seja fica bem parecido com quando você coloca alias na tabela se você lembrava no select é muito comum colocar alias então pronto agora ele vai funcionar vou fazer a mesma coisa no cliente down então vou abrir aqui ele para a gente ganhar um tempinho já vou fazer direto no cliente down vou fazer a mesma coisa só que aonde eu estou chamando de funcionário eu vou escrever cliente então aqui vai cliente aqui vai cliente aqui cliente beleza o resto ficou a mesma coisa por que dentro do cliente eu tenho o pessoa é a mesma coisa dentro do cliente eu tenho pessoa e eu quero falar que eu quero pegar o pessoa ponto nome beleza agora lá no venda bin então ao invés de chamar o listar vou chamar o listar ordenado que já uso alias aqui a mesma coisa ponto listar ordenado vou rodar agora para a gente ver se deu certo né isso daí pessoal você pode ir navegando nas composições várias vezes se alias ele pode eu posso criar alias duas lias se eu quisesse por exemplo se eu quisesse enquanto ele carrega ali vamos supor que então eu fui do funcionário eu fui para o pessoa aí opa deixa eu voltar aqui então deixa ele carregar do funcionário eu fui para o pessoa e se eu quisesse do pessoa eu poderia ir para o cidade então o que eu poderia fazer daí eu poderia vir aqui não preciso digitar isso mas eu poderia vir aqui e criar outro alias eu posso vir aqui consulta ponto create alias aí que eu vou fazer p.cidade e aí eu chamo ele do nome que eu quero c então eu criei eu tenho um objeto pessoa vou chamar ele de p aí que eu falo dentro do p que é o pessoa eu tenho cidade e cidade eu vou chamar de c e assim sucessivamente você pode ir montando a composição o chato que isso é meio trabalhoso tem uma forma automática? tem se você pesquisar sobre grafos do hibernate você vai achar soluções genéricas para isso aí ó agora ele trouxe a patrícia antes do sérgio e aqui ele trouxe também em ordem alfabética alguém pode falar ah mas e se o nome for repetido ué se o nome for repetido sem problemas é só você colocar o cpf junto então basta vir aqui a minha sugestão até que você coloque o cpf junto então aqui ó lá no select ou no menu por exemplo do funcionário aqui eu estou exibindo o nome então eu poderia ter exibido além do nome eu poderia ter exibido agora o cpf colocando aqui um traço então eu exibido o cpf traço o nome então eu venho aqui agora finalizar aí ó agora eu tenho o cpf do funcionário então eu posso pesquisar ele pelo nome ou posso pesquisar ele pelo cpf no caso aqui ele está com uma pesquisa que chama start então o problema da pesquisa start é a seguinte ó então vamos pôr quero precisar o funcionário digitei 8 ele achou a patrícia mas se eu digitar p ele não acha como que eu resolvo isso pra resolver isso então aqui no filter você vai ter que colocar qual é o tipo do filter então eu tenho aqui ó filter match mode o filter ele começa com o tipo start with start with ele começa a partir do primeiro ele vai procurar então eu digitei 8 ele vai digitar achou porque tem um 8 aqui começando mas eu tenho que digitar 8 8 8 ponto 8 8 8 ponto 8 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 achar a patrícia ficaria meio estranho então a minha sugestão é que aqui você coloque contains então filter match mode contains vamos ver aqui agora então vou clicar aqui no finalizar agora eu vou pesquisar aqui pelo 8 achou a patrícia pelo 9 achou o sérgio pelo valor p agora ele achou a patrícia pelo valor s pelo valor s ele vai achar os dois porque tavaggs tem s e sérgio tem s mas se eu vier aqui e colocar por exemplo c ele achou o sérgio se eu colocar o d ele acha os dois porque os dois tem delfino então agora ele verifica se a palavra existe internamente agora vou fazer a mesma coisa para o cliente então vou vir aqui no cliente vou colocar o filter para ele filtro opa vou colocar filter match mode contains esse filter match mode ele pode ser usado também para o data table o data table ele tem a opção start with e tem a opção contains tem outros também tem o exato tem outras opções para ver intervalos então mas por enquanto vamos trabalhar com o contains e aqui vou mandar ele imprimir o cpf do cliente beleza traço aqui para ele exibir o cpf do cliente vamos agora dar um refresh aqui então agora botão finalizar aí agora tem o cliente também cliente 2 trouxe o rafael porque o cpf do rafael tem 2 e esse cara tem 2 no nome se eu digitar t ele trouxe os clientes que tem t se eu digitar 5 ele traz os clientes que tem 5 e por aí segue ou seja ele está fazendo o filtro de clientes o filtragem de funcionários e a filtragem de clientes para essa videoaula não ficar muito longa então vou parar por aqui falta agora eu fazer o que falta eu pegar o valor total que está aqui trazer para cá falta eu mostrar o horário da venda mostrar aqui o horário da venda e além disso depois falta eu vincular a venda com o carrinho de compras então creio que a gente tem ainda umas 2 3 vídeo-aulas aí para eu poder fechar certinho a tela de vendas bem pessoal é isso então espero que vocês tenham gostado não esqueça de curtir e compartilhar a aula a gente se vê na próxima abraços a gente se vê Obrigado.